Eu realmente me sinto como um fã que se trotasse na rua. É a corrida mais rápida do mundo. É muito difícil também. Você sabe o Mario Brothers? Você está correndo muito rápido, você está pegando o botão B. Downhill Speed. A Fórmula 1 do skate. Do homem mais rápido do mundo sobre um skate. Vai ter o recorde mundial de skate downhill. Meu nome é Douglas Rodrigues da Silva. Eu tenho 27 anos. Sou brasileiro. Mais conhecido como Douglas da Lua. Deleuze é um amigo muito bom de mim. Eu nunca pensei que eu aprendi uma língua só para falar com um amigo. Nós não somos irmãos de sangue, mas você é meu irmão. Puta que pariu! Nós somos todos amigos. Quando você chegar na linha de início, às vezes, muda para essa pequena batalha. Alguém tem que ganhar. Os eventos estão mais grandes em cada continente. Está crescendo na América do Sul, na Europa. É o meu sonho ser campeão do mundo. Eu nunca vou desistir desse objetivo até alcançar. Vontade de largar e ficar com todo mundo que eu gosto. Mas é a minha vida, é andando de skate também. Eu não posso abandonar o meu sonho. Eu penso sobre minha família. Eu penso sobre a natureza. E eu penso sobre, basicamente, nada além de ir direto na rua. Deixo todo mundo estresse, deixo tudo. Vou ao céu e volto. E nenhuma coisa é impossível. Ninguém vai ser tão acelerador como esse rio. Esse rio tem que arruinado o resto da minha vida. O sexo vai ser pointless. Essa é a minha vida. Esse é o skate que eu faço. Esse é o prazer que eu tenho de viver. É tão memorável. Esses minutos no rio. É tão memorável. Eles ficaram como uma foto em sua cabeça o tempo todo o tempo. É muito bom. 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 É muito bom.